O que é a versão 3DS? Eu diria até que este é o pior jogo da série Olympic Games. Mas como é que isso é possível? Tendo em conta que eles tiveram tantos jogos, como é que as coisas começam a descarrilar assim desta forma? Digamos que quando começam, os jogos tanto da 3DS como os da Wii, eram jogos que variavam na sua jogabilidade. O mais recente da 3DS utilizas de várias formas para jogar. Por exemplo, vais rumar, puxas a 3DS para ti como se estivesses a rumar. Vais apontar no tiro com arco e flecha. Usas a 3DS o giroscópio para apontar. Aqui não. Na Wii U utilizas os analógicos e os botões. E a maior parte dos minijogos que encontras são carregando um botão até ganhares. Ou carregando dois botões até ganhares. E isto é o jogo todo. Ou seja, perde toda aquela variedade que a versão da 3DS tinha. Ou seja, é um jogo que tem uma jogabilidade bastante dinâmica. Ou então não. Ou então não. É um jogo que fica aquém daquilo que já foi feito. É assim, eu digo mais. Se a versão da 3DS tivesse os gráficos que tem a versão da Wii U, seria a versão definitiva do jogo. Assim, aquilo que tu tens é uma versão que só é boa em multiplayer. E mesmo assim, duvido que se divirtam com ela mais do que 6, 7 horas. No entanto, existem 3 eventos, ou 3 desportos, que são assim o highlight do jogo. Que é o futebol. Raby. E vôleibol. É de notar que é jogos que dá para fazer a equipa ou versus. Ou seja, em co-op. Ou mesmo versus. E por exemplo, o futebol. Quando estás no modo alternativo, até chegas a disparar bombas elétricas tipo Pikachu. Depois, enquanto jogo para um só jogador, vais desbloqueando vários modos com o tempo. Vais passando de eventos sozinhos. Depois tens eventos seguidos em que estás a competir pelo medalhador. Em que vai ficando mais difícil conforme passa o tempo. Mas espera lá, não tens história aqui na 3DS e assim é uma história. Não, não existe qualquer tipo de história. Então eles descartaram totalmente a história. E na 3DS também não existia história, por assim dizer. Aqui o que tu tens é, apresentam-te ao mundo que é uma espécie de praia. Que é um hub world, onde tens tudo isto. As personagens apresentam-se e é só isso. O que acontece é que depois também tens um stand para comprares itens para ir melhorando o Tommy. E vais ganhando tanto moedas como anéis nos minis jogos que estás fazendo. E depois tens um terceiro que há bocado me cortaste a fala. Que é nada mais nada menos do que uma espécie de Team vs Team. Ou seja, Team Sonic contra Team Mario. Todas as personagens da Team Sonic contra as personagens da Team Mario. Em minijogos que tu não escolhes. Mas escolhes, por exemplo, penalidades para quem perde. Ou seja, se perderes, perdes automaticamente um jogador deste tipo. Ou se perderes a seguir, vamos fazer isto. E é um modo engraçado, se bem que um pouco injusto. Porque a grande recompensa... Ou seja, tu quando chegas à parte final, o objetivo é ir eliminando a equipa adversária. Quando chegas à parte final, que é um duelo normalmente entre Sonic e Mario. O que é que acontece? A equipa que está a perder tem a hipótese de escolher duas personagens da equipa adversária. Ou seja, quem está a perder pode escolher os melhores jogadores da equipa que está a ganhar. E o que é interessante no meio disto tudo é que só o último jogo é que interessa para ganhar. Portanto, não interessa estarmos a ganhar até ao fim. É parvo. Mas é um jogo para jogar, essencialmente, com outras pessoas, não é? Sim, e só tem modo no count no replay. Não existe qualquer tipo de online. Ou melhor, existe online com rankings, mas nada mais do que isso. E lá está, mais uma vez... Nintendo! Está na hora de começarmos a dedicar-nos um pouco ao online, está bom? Obrigado! Ok, muito bem. E em termos visuais, o que é que tu achaste do jogo? Em termos visuais, sonores, é uma coisa que representa bem os Jogos Olímpicos? É um jogo cartoon com o tema dos Jogos Olímpicos. E que, por acaso, tem lá o Mario, tem lá o Sonic, são personagens cartoon, lá está. Isto está bem representado na Wii U, não tenho problemas de framerate. Não vi nenhuma, aliás. E, portanto, nesse aspecto está bom. Só que, lá está, é um jogo sem variedade nenhuma, porque mesmo dentro dos jogos que oferece, é aborrecido passar de pouco tempo. É um jogo que não puxa para um jogador, e mesmo a jogar com outras pessoas, não fica divertido por muito tempo. Ok, esta foi então a nossa análise. A Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games. Uau, agora disseste em inglês! Exatamente, há bocadinho foi uma mistura. Por isso, se vocês quiserem ler a análise completa, passem para o cínel.pt, onde tem lá a versão escrita, também com a nota final. Não se esqueçam de deixar um like neste vídeo, partilhar com os vossos amigos, e subscrever o nosso canal. Por isso, vemos-nos no próximo nível. E aí E aí Tchau, tchau.